Carro Mendez de volta a Pomerode porque eu tô no Brick Motos e Veículos, quero uma máquina de qualidade, então vem pra Pomerode, vem pro Brick Motos e Veículos que tem as mais incríveis motocicletas, os melhores automóveis, vale a pena, olha só a primeira oferta, Kawasaki Vulcan, esta é uma 650S 2016 com apenas 4.600 km rodados, esta tem partida elétrica, mais freio a disco por 27.900, apenas 27.900. Agora, olha só esta Honda, é uma Honda CH300i, o ano dela 2016 com apenas 499 km rodados, esta vem com ABS por 18.900, apenas 18.900, mais uma super oferta, Honda CB500F, esta é 2014 com apenas 10.500 km rodados, esta vem com freio a disco, mais partida elétrica por 18.900, apenas 18.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, mais uma super oferta, Yamaha, esta é uma XJ6F, 600 cilindradas, o ano dela 2013 com apenas 9.900 km rodados, esta tem partida elétrica, mais freio a disco por 25.900, apenas 25.900, mais uma super oferta, Suzuki GSXS, 1000 cilindradas, esta tem ABS, apenas 19.000 km rodados, o ano dela 2017 com 41.900, apenas 41.900, mais uma super oferta, Kawasaki Versys, esta é uma 650, 2017 é o ano, com apenas 5.900 km rodados, esta vem com ABS por 30.800, apenas 30.800, apenas 30.800, mas no Brick Motos e Veículos, além das mais incríveis motocicletas, tem também os melhores automóveis, olha só esta super oferta, Renault Megane Grand Tour, esta é uma 2010, 1.6 é Flex, completo com Airbag ABS, por 30.900, apenas 30.900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Chevrolet Prisma 1.4 LT Flex, o ano é 2016, com apenas 29.800 km rodados, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, por 47.800, eu disse, apenas 47.800, então você quer fazer um grande negócio, quer uma motocicleta, ou quem sabe, um automóvel de procedência garantida, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as mais incríveis ofertas, esperando por você! E aí